Bom dia! Bom dia, Maniacos Corrida, dá um bom dia aí, bom dia! Bom dia! Bom dia! A Rê tá aqui me acompanhando no aquecimento, fazendo dez minutinhos aqui de aquecimento e daqui a pouco eu tenho dez tiros de mil metros. Delícia! Dez tiros de um quilômetro. Vamos deixando as suas apostas, comentem aí qual vai ser o meu melhor tiro. Quanto você acha que vai ser o meu melhor tiro? Um carro? Eu não tenho nem noção de tempo de um carro a mais. Vai ser quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos? É. O melhor tiro, a Rê tá vendo que vai ser quatro minutos. Então deixa aí seu palpite. Vou gravando os tiros e no final a gente vê as parciais. Então... Já aqueceu? Já cansei. Já cansou. Cansou. Bora! Só explicando como que é o treino. Vai ser... São dez minutos de aquecimento. Depois são três tiros de cem metros. Com cem metros... Tipo, eu dou um tiro de cem metros e aí cem metros de descanso. Mais um tiro de cem metros e cem metros de descanso. Que é já pra dar aquela estilingada. Aí depois tem mais dois minutinhos de trote e aí começam os tiros. Dez tiros de mil metros. O pedido do Juninho acho que é de quatro... Entre quatro e trinta e oito e cinco. né? Vou tentar manter essa média. E aí depois disso tem dez minutos de desaquecimento. Vamos ver! Tá frio também. Que é bom também. Que é bom. Fiozinho é bom. Vou dar o meu último golinho de água aqui. E agora com essa pancadaria. Acabei o primeiro tiro. Enquanto eu na pista, dá duas voltas e meia. Minha água tá lá daquele lado. Aí depois quando tem o segundo tiro eu termino lá. E aí eu bebo água. A cada dois tiros. Deixa eu descansar. Porque faltam nove tiros. Acabei o tiro dois. Falta só oito. Então pelo menos agora tem água. Um minuto e meio. Passa muito rápido. Quando é descanso de treino de tiro. É verdade. Terminei o terceiro tiro. Esses tiros de mil metros. Acho que o mais difícil é você encontrar a dose certa. Pra você fazer os dez tiros em ritmos bem parecidos. No começo você tá cheio de gás. Aí você quer forçar. Mas você tem que segurar. Porque você tem que pensar. Você tem mais um monte de tiro. É o meu estado já. E tem mais sete tiros ainda. Deixa eu descansar. Tem mais quarenta segundos ainda pra respirar. Menos um. Falta seis. Terminei o quinto tiro. Metade do treino. Respira, 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 respira. Falta só metade. Tá acabando, tá acabando. Acabei o sexto tiro. Vou falar um negócio agora. Parece besteira, mas... Parece que o corpo já vai se acostumando até no treino. Tem a sensação que eu fiz esse sexto tiro. No mesmo ritmo que os outros. Fazendo menos força. A respiração tava melhor. Já tava mais encaixada. E a mecânica também na corrida. Posso tá delirando? Posso. Aliás, é mais possível. Deixa eu beber água. Fechei o sétimo tiro. Falta três só. Oito, nove e dez. Acabando. Uma hora e cinco de treino. Já deu 10K. Terminei o oitavo tiro. Falta dois só. Esse oitavo tiro eu vou tentar ainda fazer controlado. Eu acho que eu consegui fazer todos abaixo de cinco. E aí o último tiro. Eu vou pra Polalda. Eu vou pra Polalda. Eu não entendi o que ele falou. Se quebrar, quebrou o último tiro mesmo. Não tem problema. Vamos ver quanto que eu faço. Nono tiro. Falta só um. Vou respirar aqui. Que eu vou tentar fazer o tiro dez o melhor. Passo cabeça. Cuspiu o coração. Vamos. Último cem metros. Acabou. 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 Acho que ele foi o melhor hein. Esperar. Vamos conferir. E vamos ver qual foi o meu melhor tiro. Só lembrando aqui as coelenares que o Julinho Chulinho tinha me passado. O tiro tinha que ser entre 4,38 e 5. Primeiro tiro deu 4,55. O segundo foi 4,58. O terceiro foi 4,57. Ok. Quarto tiro foi 5. Cravado. Quinto tiro foi 4,58. Tô bem ritmadinho hein. O sexto tiro 4,57. O sétimo tiro 4,59. O oitavo tiro 4,58. O nono tiro 5. E o último tiro que eu falei vou para as cabeças. Já é o final. Então deu certo. Foi o meu melhor tiro. 4,43. Treino cumprido. Julinho. Mereço um descanso agora. Chega de tiro. Tô cansado. Deixe seu like. Se inscreva aí no canal. Comenta aí o que você quiser. Porque dá engajamento para nós. E até o próximo vídeo. Fui.